Um bom dia, um boa tarde, um boa noite para todos vocês que estão aí nos assistindo Para quem que chegou nesse vídeo e não sabe, esse é o canal do Fala Pescador Com muita dica para alavancar sua pescaria, mas só que hoje essa dica é bem interessante Você aí que está cansado de pôr o peixe nesse saco ou nesse saco aqui Está por fora, seu problema acabou Que hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer o saco de malha para pôr o peixe Com a cordinha tudo bonitinho Porque se você for em uma casa de pesca ou em outro lugar comprar um saco desse Nada mais nada menos, é do sem pila para lá E hoje eu vou estar ensinando passo a passo como fazer Inclusive ganhei essas cordinhas, olha para vocês verem E vou reutilizar ela fazendo um saco de peixe Então acompanha nós, não perde passo a passo para você mesmo fazer o seu próprio saco de peixe, beleza? Então pessoal, você precisa ter uma agulha, daqui a pouco eu vou estar ensinando vocês a enrolar também Uma tabuleta e um pedaço de corda que é para você estar amarrando e começando a tecer o seu saco para peixe Então vamos lá Então é isso pessoal, vocês vão passar primeiro Passando aqui vocês vão puxar um tamanho assim mais ou menos Uns 4 centímetros E aqui você vem por trás e dá o primeiro nó Dando o primeiro nó vai ficar essa ponta Aí vocês não ligam, depois você pode vir aqui e cortar Dá mais um nó de garantia E puxa Puxando, agora vem a tabuleta Você põe a tabuleta debaixo do seu nó E vem aqui e passa por dentro de novo E puxa para baixo Puxando para baixo Você vem E passa lá dentro das duas pernas E dá um nó Em seguida o mesmo passo Você vem por dentro Pega as duas E dá um nó por baixo É bem simples pessoal Bem simples, mas é um simples que você poupa seu bolso Porque é caro um saco de peixe Eu fui apressar esses dias Eu vi, está quase 100 reais E assim você vai Aqui é o começo do seu saco de peixe Sempre pegando as duas E dando um nó Sempre pegando as duas E dando um nó Não tem erro pessoal Nem segredo Simplesmente ter agulha, uma tabuleta e umas cordinhas Inclusive essas cordinhas eu ganhei Para você ver Tem uns rolos que compra também fechado aí Que você pode estar comprando Bem mais melhor Se quiser fazer personalizado também dá Uma cor sim, uma cor não Inclusive se você gosta do seu time aí Se você é palmeirense Você pode estar fazendo aí um verde e branco Se você é cruzeirense pode estar fazendo um azul e branco Vai do gosto do pescador né E sempre pegando as duas pessoal E dando um nó Daqui a pouco vocês vão ver Essa aqui é a cabeça Do saco Do saco Galera é o seguinte Eu vou falar o melhor passo para vocês Que são iniciantes para começar Aqui eu já sei né E tudo Aí Você pegar um ritmo Essa boca aqui desse saco Para mim está bom Passa Cada tipo de peixe aqui Que eu vou falar Grande Aí para você Está pegando essa medida Eu vou deixar a medida para vocês aí De quantas cabeças dessas Você deve fazer Então vamos lá Conta comigo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Onze Doze Dez Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezessete cabeças Para começar um saco Então Agora nós vamos para a maia A maia dele Lembrando pessoal Esse aqui é meu gosto Porque eu pego bastante peixe grande Igual no meu caso é tilapa É sempre São mais larga Então ela não vai passar no saco Aí se você pega peixe mais pequeno Você pode estar fazendo Na tabuleta mais menor Pelo tamanho que você quiser Entendeu Aqui É meu Que eu quero mesmo E vou estar usando esse saco Aí Vocês vão ver no canal Aqui ó Vocês vem aqui Agora é por cima galera Vocês vem por cada maia Que você fez lá Você vem pegando ela por cima Só que aqui pessoal Vai mudar o estilo dos nol O que que acontece Aqui você vai pegar a primeira E por baixo E dê um nol Depois você pega as duas juntas Você vem de novo aqui por cima E pega a primeira E depois vem por baixo E dá um nol E a segunda Nunca esqueça pessoal São dois nol Já para a parte de baixo Por cima Primeira E depois dá um nol E o segundo nol Por cima A primeira E as duas Dois nol E aí E aí E aí E aí Pessoal, me aguardem. A agulha tá acabando e tô continuando aí, sempre por cima e aí você pega a primeira né e as duas juntas, você vê acabou e terminar essa maia, agora eu vou estar mostrando para vocês como encher ela, beleza? Pessoal, como que ela é uma agulha que é de fazer rede tarrafa, a espessura do lado aqui é bem mais fino que a corda, aqui você não precisa amarrar, mas no caso se você for para amarrar, você passa por dentro assim ó, e dá um nózinho aqui que você possa tirar depois, entendeu? Inclusive eu uso esse aqui assim ó, só dá uma demonstração para vocês, só dá um nó aqui ó, na ponta, assim ó, e já segura, para mim encher, entendeu? Mas eu já não preciso, aí eu deixo sem mesmo, aí o que que acontece? Tirando aqui, você puxa até aqui assim mais ou menos, passou lá, aí você vem desse lado, por baixo, vem por cima, aperta aqui ó, quando aperta ela abre aqui ó, tá vendo? Aperta e passarinha, aperta e passarinha, e sempre virando ela ó, aperta de novo, passarinha, olha, bem simples pessoal, é coisa simples que Você fazendo, se torna algo que você vai utilizar aí bastante né, como um saco de peixe, você toda pescaria e vai estar junto né E mais bom ainda é quando eu vim cheio de peixe, aí a fartura né, ó, não tem erro pessoal ó, vira para um lado, vira para o outro ó Por nada, por outro ó, você percebe pessoal, que ela tá cortada, porque veio só cortada para mim, que eu ganhei essa cordinha, aí ela tá cortada Mas aí vocês encontram os novelo grandes para vender aí Aí deu para pegar né pessoal ó, tá lá, tá cá Tá lá, tá cá Tá lá, tá cá Agora galera, vocês vão precisar de uma faca, olha o tamanho dessa faca Aqui acabou minha linha, minha cordinha né, aí o que vocês fazem, vocês vêm aqui Sepa bem perto aqui ó, só não pode pôr o dedo na frente né, que aí é um perigo Cortando, você não deixa escapar de seu dedo, eu no meu caso eu posso soltar que eu já conheço né Mas para você que tá começando, para depois se achar é bem difícil, ainda mais quando ela estiver maior Aí você vem aqui ó, aí você vem aqui, você vai aplicar o mesmo processo quais, tá vendo que tá formando uma maia Você vai vir, vai passar aqui por dentro, olha, sem a tabuleta agora Você vem com o dedo mesmo, vai segurar aqui ó, pequena pontinha Segurou com o dedo, você pega a primeira, dá o primeiro nó Você pega a segunda e dá o outro nó Tá pronto a sua emenda Tá vendo pessoal, agora você vai voltar com a sua tabuleta ao normal de novo E daí você vai continuar a tecer o seu saco de peixe Não tem segredo algum E fica aí com nós aí, que já já eu vou voltar Ainda tem mais duas, mais três etapas eu acho Três etapas, é isso Vou fechar ele, ensinar você a fechar Fechar do lado e fechar embaixo E mostrar ele pronto, beleza? É isso aí galera, eu vou finalizar esse saco com 80 centímetros Ele deu quatro palmos Cada palmo 20 centímetros, então dá 80 centímetros Aí fica a seu critério, quiser fazer um metro, um metro e vinte Pra mim, eu vou demorar muito tempo pra encher um saco de 80 centímetros Aí finalizando a maia aqui Você corta Agora nós vamos lá pro olho dela Vou ensinar vocês como fechar Você lembra onde a gente começamos? Foi aqui né Então tá O que que vocês vão ter que fazer? Vocês vêm aqui Acaba de acertar aqui, mas corta mais rente aqui Cortando Você vai vir com a agulha Fazer aquele mesmo processo Pegar entre meio Segurar com os dedinhos E ficar aqui Pega a primeira Dá um NOL Depois pega as duas E dá o NOL Opa, se eu tô direto em cima Aí galera, vocês vêm Tançando igual Tança ela Aqui você junta duas partes Que aqui vai ter o NOL Ela já ensina você fazer Aqui vai ter que ter um NOL Aqui vai ter que ter outro NOL Aqui vai ter que ter outro NOL Então você pega as duas pontas A ponta de cá e a ponta de lá Que tá amarrada Junta aqui Daqui você enfia a agulha Nesse sentido Passando por dentro E põe no rumo do outro NOL Que é esse aqui Que vem de lá Tá vendo? Ficou o rumo junto E aqui vocês vêm E pega as duas E tá pronto Fechando desse jeito Você nunca vai saber mais Aonde você fechou Mesmo esquema do outro lado Junta as duas Passa por dentro E aqui Vocês puxam E dá o segundo E vai assim por diante Até sair lá embaixo Ó Vem aqui de novo Junta as duas Passa por dentro Dá o NOL E depois dá as duas E vai descendo Pessoal ó Não dá nem pra saber Onde é que eu fechei Fica a própria malha Esse modo de fechar Aí você chegando aqui embaixo Você vai ter que fazer uma malha Como Aqui Você vai pegar Ela Vai passar aqui Formando uma malha Igual as outras Tá entendendo? E aqui você vai dar o NOL Segura com o dedo Pega a primeira Dá um NOL Sempre a primeira e segunda É igual passar marcha no carro E aqui a segunda E deu o outro NOL Vou dar o terceiro Que é de garantia Pra finalizar Né? Eu sei que vocês estão achando Um saco desse tamanho É muito pequeno Pra mim é difícil É de encher de peixe Achar é peixe Mas se ele estiver pequeno Um dia Eu vou Aumenta ele Né? Que eu sei fazer Agora vou mostrar A espessura dele Pra vocês A boca dele Olha o tamanho Vou tá fechando Lá embaixo Olha o tamanho da boca Passa peixe grande aqui Olha o tamanho Agora deixa eu fechar Embaixo Galera Tem dois tipos Você fechar ele Aqui embaixo Tem ele Que você fecha ele Maia por maia Assim Pra ele ficar Quadradinho Ou tem ele Que você fecha ele Com argola Mas eu vou fechar Do modo simples Maia por maia Pra vocês Entendeu? Aí você pega a agulha Aqui no caso Normal Vem Passa ali duas malhas Tá vendo? Deixa eu enrolar Mais aqui Aqui você pega Maia por maia Mesmo esquema Aqui Vem e dá Pega duas E dá um nó Pega duas de novo E dá outro nó Aqui você vem na outra Também E faz o mesmo processo Ó Você vem aqui Pega mais duas Ó Pessoal Pega aqui Mais duas Aqui Ó E dá um nó E dá outro nó Sempre deixa esse espacinho Aqui pouquinho Vem aqui Pega mais duas Ó Pouquinho espaço Ó Porque vai ficar Um Fechado assim Ó Vem Pega duas Dá um nó Pega mais duas E dá outro nó Então galera Eu peguei um outro pedaço De corda E dei um nó Assim na ponta Entende? Tirei aquela que eu fiz E aqui Tirei quatro metros Pra ser Pra me emarrar No meu Suporte aqui E jogar o saco Na água E agora Tá mostrando Pra vocês Se dá esse nó Simples Passa lá Olha que show De saco Se você quiser Pra ele ficar Mais acochadinho Você O que que você faz? Você põe um peso Aqui Deixa ele amarrado Que ele aperta mais Olha o tamanho Da boca dele Você põe um tilap Olha que show Deixa eu ver Fazer o teste Aqui pra você ver Ó Porque ele ainda Tá novo Mas ele vai se acostumando Pra caber muito peixe Aí Tem que Né? Pra tá novo Assim Até ele Até ele forçar Ó Acaba um balde de peixe No meu saco É pequeno Mas é show Já aprendo a fazer Saco de De maia Muito bom Do faro pescador Um balde de peixe Eu nunca enchi um balde Imagina eu encher Esse saco É muita pescaria Ou muito peixe Numa pescaria Valeu Tchau